E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer trazendo para vocês mais um vídeo. A Rockstar Games anunciou ontem que vão ter várias novidades chegando no GTA Online muito em breve. E você confere essas novidades nesse vídeo. Assiste o canal pelo gaming.youtube.com e vire patrocinador se quiser dar suporte ao canal. E lembrando de novo que eu vou estar na BGS 2017 entre os dias 11 e 15 de outubro em São Paulo na Expo Center Norte no stand da BBTV. E você pode dar sorte de me encontrar andando pelo vento também. Então vejo você lá. Mas se você está ligado, quem faz parte dos moleques, dropa like aí embaixo e vamos lá para o vídeo. Bom, como diria Raul Seixas, eu sou uma metamorfose ambulante. Basicamente essa referência não serviu para nada, mas a Rockstar anunciou que vai ter um novo modo de corridas vindo para o GTA Online nesse mês de outubro de 2017. Que é o modo corridas metamorfose. Essas corridas acontecem na terra, água e ar. Onde os jogadores passam por checkpoints especiais que trocam a classe do veículo para percorrer o próximo percurso da pista. Você não entendeu? Então eu vou explicar com um exemplo. Quando você passa por esse checkpoint da imagem que está aparecendo aí agora, o Blazer Aqua vira um carro para andar na parte seca da pista. Apesar de que não faz sentido, já que o Blazer Aqua pode andar na terra da mesma forma, mas... Enfim, essa é a mecânica dessas novas corridas metamorfose. Acho que deu para entender, né? Você muda a classe do veículo. É uma ideia muito interessante. E a desenvolvedora do GTA V ainda disse que esse ano chega o criador dessas corridas no modo criador lá do GTA Online para a própria comunidade criar suas corridas metamorfose também. Ainda foi anunciado que vão ter dois novos modos adversários chegando no jogo. Encosto é um modo todos contra todos em que um jogador corre contra o relógio para se salvar tentando passar sua sentença de morte para um oponente. Eu não entendi exatamente o que isso significa, mas enfim, foi isso que a Rockstar disse lá no site. E, pelos ares, é o outro modo novo de combate no ar, com os jogadores se enfrentando ali com caças, pelo que deu para entender, ali pelo post que a Rockstar escreveu no site deles. E olha que foda, galera. Foi anunciado também que o famoso helicóptero do GTA San Andreas, o Hunter, está chegando finalmente no GTA Online. Sim, aquele que aparecia no trailer do jogo e também no trailer das Heists e que também apareceu nesse último trailer da última DLC ali que veio para o jogo agora. Pois é, galera. Depois de quatro anos do lançamento do game, o Hunter está chegando no jogo. Tava na hora, hein? Além disso, outros novos veículos que vão chegar aí no GTA Online são o Coil Ciclone e o Vigilante, que é esse veículo maluco que vocês estão vendo aí. Muito doido, como vocês estão vendo aqui. Parece mais o carro do Batman, acho que é bastante inspirado, né? No Batman móvel aí. E para finalizar, a Rockstar disse no post no site oficial deles que ainda esse ano tem mais atualizações, trazendo novos carros na Legendary Motorsports, novas propriedades no Maze Bank for Closure e muito mais. Então fiquem ligados aqui no canal, como sempre, para o melhor conteúdo de curiosidades e novidades de GTA V, GTA Online e tudo sobre a Rockstar Games, incluindo o Red Dead Redemption 2. Pessoal, finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou então aí das novidades que vão chegar no GTA Online, né? A Rockstar anunciou bastante coisa aí. Tem esse novo modo ali, a Corridas Metamorfose, né? Que eu achei bem interessante a ideia, realmente, né? Que você muda a classe do veículo. E o Hunter, cara, o Hunter, o helicóptero, o Hunter finalmente está chegando no jogo. Depois de tanto tempo, finalmente o Hunter chegando no GTA Online. Além de novos veículos ali, como a gente viu. Enfim, várias novidades que vão chegar agora nesse mês e também ao longo do tempo. Também vai estar chegando o criador ali das Corridas Metamorfose. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, comenta tudo o que você quiser aqui embaixo. E esse foi o vídeo. Se você gostou também, deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você acabou de chegar. Ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos também. Que é muito importante pra você estar recebendo vídeos novos. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então. Até mais, moleques. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.